E ela fala que ama a voz do nego no fone Fala que meu som te tira do estresse Fala que pensa em mim quando eu tô longe E ela fala que ama a voz do nego no fone Fala que meu som te tira do estresse Fala que pensa em mim quando eu tô longe Fala que lembra de mim dançando Aí sinta a vontade que não tenha medo Vem sofrer seus problemas a ponta do dedo Na onda do raio quero ver você descendo Você vai ter que aguentar os menacinhos do momento Então desce, aí, então desce, 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 então desce For o pé que se diverte, então desce, aí, então desce, desce, desce E ela fala que ama a voz do nego no fone Fala que meu som te tira do estresse Fala que pensa em mim quando eu tô longe Fala que lembra de mim dançando Fala que lembra de mim dançando Fala que lembra de mim dançando E com o producer, produzindo o melhor do reggae benefício Música Fala que lembra de mim